A deliberação da mesa número 2.077, 2020, 23 de março de 2020, dispensa a leitura da reunião 1.01. Olá, boa tarde, agora são 2 horas e 10 minutos, nós falamos ao vivo aqui do plenário, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Essa reunião é destinada a debater projetos relacionados à pandemia de Covid-19, que tramitam no Legislativo. Os trabalhos estão sendo presididos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. Não viajei aqui. Também da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia Covid-19 será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, 2020, observando as seguintes diretrizes. O deputado poderá se inscrever para fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos. A inscrição deve ser realizada pelo Sistema de Informações Legislativas, silégeis, e obedece às normas de preferência para fazer uso da palavra estabelecida no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição é aberto às 12 horas do dia anterior à reunião especial e se encerra no término da referida reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido a parte ao pronunciamento do deputado. Por fim, a presidência informa ao plenário que o prazo para apresentação de emendas aos projetos que serão apreciados na reunião extraordinária desta quinta-feira, às 14 horas. Incerre-se amanhã, dia 17, do 6, às 12 horas. A presidência passará a palavra aos deputados e às deputadas escritos, lembrando que cada parlamentar terá cinco minutos para o seu pronunciamento. Então, iniciando com a palavra, deputado Coronel Sandro. Coronel Sandro, o seu áudio está fechado. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Está me ouvindo? Ouvindo bem, pode ficar à vontade. Como é que está a vossa excelência? Saúde está boa? Graças a Deus. Está ótimo. Mas, agradecido. Senhor presidente, hoje faço uso aqui da nossa tribuna virtual, com muito prazer, para especificamente me manifestar sobre um tópico que será apreciado essa semana. Trata-se, na verdade, do veto número 23, ao projeto de lei 24.5.5.3, e o veto parcial ao artigo 2º e ao artigo 3º, que, depois de acordado com o governo, o governo faz esse veto e não concede mais as duas parcelas remanescentes do reajuste, na verdade, para a segurança pública, descumprindo um acordo que foi firmado por toda a categoria, por todos os operadores da segurança pública, que eu cito, polícia militar, polícia civil, polícia penal, corpo de bombeiro e todos os demais segmentos que trabalham no atendimento de sócio-educativo, enfim. Esse veto, presidente, na verdade, ele não iria acontecer. E vou lembrar aqui uma das frases que disse quando discutíamos, no final do ano passado, esse projeto de lei. Foi quando a deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, apresentou uma emenda oportunista e de má fé para estender o reajuste, para estender a recomposição salarial que nós tínhamos conseguido, negociando com o governo a duras penas. Durante um ano, ela apresenta a emenda demagógica, leviana, com o único objetivo, porque ela sabia que não ia ser estendido para os demais servidores do funcionalismo, só para atrapalhar a recomposição salarial da segurança pública. E eu disse isso em plenário naquela oportunidade, presidente. Eu falei, olha, eu espero que essa emenda não atrapalhe a recomposição salarial da segurança pública. O que aconteceu? Está aí. Os vetos. Então, eu quero dizer aqui a todos aqueles que estão me acompanhando, meus companheiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, todos que trabalham na área de segurança pública, se o nosso reajuste, se a nossa recomposição salarial não está sendo concedida de forma completa e inteira, como foi negociada, acordada e aceita pelo governo, culpa do Partido dos Trabalhadores, principalmente dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que estão sempre nessa tribuna da Assembleia, dizendo que querem fazer o bem, mas na verdade estão fazendo é o mal tremendo, como fizeram para a segurança pública nesse momento. O meu apelo aqui vai, senhor presidente, para que o veto 23, na parte que diz respeito à segurança pública, peço aos colegas dessa casa que rejeitem esse veto por uma questão de justiça, porque quando isso foi ajustado com o governo, todos os cálculos, todas as projeções foram feitas, e mesmo com a ocorrência da pandemia, que provocou uma retração na economia, ainda assim há viabilidade financeira e econômica para o pagamento. Então, meus amigos da segurança pública que estão nos acompanhando, saibam vocês, hoje nós estamos aqui fazendo esse apelo com toda a humildade a todos os parlamentares dessa casa que rejeitem esse veto quando ele entrar em votação, porque já está na pauta. Estou concluindo, senhor presidente. Só para encerrar, dizer como que o Partido dos Trabalhadores é nefasto para esse país. Eu entrei com um requerimento nessa casa, pedindo uma intervenção na área de saúde em Teófilo Antônio, governada por um político do PT, Daniel Sucupira, a maior incompetência em gestão pública de que tem notícia no Brasil nos últimos tempos. É um prefeito incompetente que está massacrando aquela população, está levando todo mundo à pobreza, não aplicou os recursos que o governo... Você perdeu a conexão, coronel Sandro. Fica o meu apelo mais uma vez para que rejeitem o veto 23 na parte que diz respeito à assegurança pública, que são os artigos 2º e 3º, senhor presidente. Muito obrigado, viu? Foi um prazer vê-lo com saúde forte, novamente. O prazer foi meu, meu amigo. Um abraço. Com a palavra, professor Cleiton. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Boa tarde, senhor presidente, Antônio Cássarantes. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. O que me traz aqui hoje são três assuntos que eu vou tentar abordá-los nesse pouco tempo que nós temos. O primeiro deles diz respeito também, de certa forma, à segurança pública. Porque causou-nos perplexidade e surpresa um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados do deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, um membro da Família Real Brasileira, que pede, senhor presidente, a extinção do feriado do dia 21 de abril. E que ele seja substituído pelo dia 22 de abril, que eles chamam do dia do descobrimento. Antes de ser deputado, eu sou historiador. Antes de ser historiador e deputado, eu sou mineiro. E como mineiro, nós sabemos o que representa a memória de Tiradentes, o que representa a luta de Tiradentes, o que representa a inconfidência mineira na nossa história. Ao mesmo tempo, alguém poderia dizer, trata-se apenas de um feriado nacional. Mas o feriado nacional, ele diz muito para a nossa identidade, ele diz muito para a nossa memória, e ele diz muito para a preservação daquilo que Tiradentes evoca. Se trata de uma defesa, de uma luta pela república, de uma luta também pela democracia. Por isso, a memória de Tiradentes está mais viva do que nunca. Diga-se de passagem, tal projeto, ele aparece exatamente no ano em que Minas Gerais celebra os seus 300 anos de história através da criação da capitania. Quero lembrar aqui que Tiradentes é o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais e de todas as polícias militares do Brasil. Não só isso, Tiradentes é o patrono cívico da nação brasileira e também aquele que soltou um grito de liberdade que até hoje ecoa pelo céu de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia. Então, estou entrando com essa moção de repúdio. Gostaria aí da participação e do apoio dos nobres colegas, porque se trata de preservação da nossa identidade, da nossa história e daquilo que Tiradentes representa para todo o povo mineiro. Segundo assunto, senhor presidente, eu fico muito preocupado com as coisas que estão acontecendo nesse tempo de pandemia. O tempo em que essas reuniões remotas, elas limitam, por exemplo, a participação mais popular, a participação, sobretudo, daqueles que estão diuturnamente frequentando essa casa, que são os servidores públicos. Durante esse tempo de pandemia, um duro golpe sobre as nossas queridas diretoras e queridos diretores, que são os chamados de apostilados. Homens e mulheres que deram a sua vida pela educação mineira, homens e mulheres que se esmeraram na construção da formação de tantas pessoas, que inclusive hoje são pessoas até que se destacam no cenário político, no cenário econômico, no cenário empresarial de Minas Gerais, que passaram pelas mãos desses homens e dessas mulheres e que passaram por um processo de aprendizado que hoje os tornaram bons cidadãos. E aí, de repente, um duro golpe sobre essas pessoas. quando uma nota administrativa que está tramitando pelas superintendências incorre no risco de retirada de direitos que foram adquiridos, inclusive através de uma lei aprovada e votada por essa Assembleia no ano de 2015, mas que a AGE, ela contesta como sendo a mesma inconstitucional. Queria dizer que a AGE e o Governo do Estado devem repensar, porque senão serão responsáveis pela morte de muitas vidas, de pessoas que estão nesse momento apreensivas, pensando o que pode acontecer com seus salários amanhã, já que a ameaça de corte é uma ameaça substancial e tem deixado muito preocupadas e preocupados nossos diretores e diretoras, e é por isso que a gente está nessa luta, juntamente com outros deputados aqui nessa casa, para que esses direitos adquiridos não sejam retirados e que o Governo do Estado, ele possa aguardar a passagem dessa pandemia para que nós possamos discutir um caminho que possa levar ao entendimento em relação a isso. E eu encerro dizendo que eu peço muito a Deus que nos dê muita sabedoria nessa semana, que é uma semana onde nós vamos analisar os vetos mais importantes dos últimos tempos da Assembleia. Que Deus possa iluminar cada deputado e deputada e a gente possa encontrar a melhor saída, principalmente para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que precisam de uma recomposição salarial, e aqui eu não estou excluindo ninguém, e que precisam ser valorizados, porque doam a vida em prol de toda a população minera. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe exceder o tempo um pouquinho. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente Antônio Carlos Arantes. Deu certo. Boa tarde, deputados e deputadas. Deputadas, eu me inscrevi a externalizar a minha preocupação com relação às decisões do governo federal do anúncio já da suspensão do auxílio emergencial. A gente tem visto o crescimento dos casos aqui no nosso Estado, nas cidades do interior, principalmente na periferia, e a gente ainda vê pessoas que estão sofrendo sem conseguir acesso a esse auxílio emergencial, e a resposta do governo federal é isso, reduzir a jornada de trabalho, suspender contratos. De fato, a gente tem uma visão ideológica, tanto do governo federal como do governador Zema, de que é possível a economia avançar sem garantir emprego, sem garantir renda para as pessoas. É impossível, nesse momento, avançar no enfrentamento da pandemia se a gente não garantir renda mínima para as famílias. Isso é genocídio. E isso é muito preocupante para quem acompanha o dia a dia das pessoas que estão nas periferias, já andando de ônibus cheio. E, sabe, cada uma dessas pessoas já tem uma pessoa contaminada dentro de casa, né? A resposta do governo do estado, hoje, é ainda mais preocupante. É de uma indignação exacerbada. Ver o governador só dizer que está preocupado, que está triste, que é solidário. O papel de um gestor, nesse momento, é da resposta concreta para isso. 502 vidas perdidas a partir do anúncio do governador com Minas, consciente, que de consciência não tem nenhuma, atende apenas interesses industriais, econômicos, numa perspectiva de entregar a vida das pessoas à sorte e não apresenta uma proposta mais contundente. E, para finalizar, é importante, eu queria deixar registrado, que eu também fico muito preocupada com os debates que irão chegar na casa, a reforma da Previdência, nesse momento da pandemia, em que as pessoas precisam ter trabalho, precisam ter renda, precisam, inclusive, se dedicar a esforços para a gente enfrentar a pandemia, garantir a vida das pessoas. A gente tem que debater coisas tão... que envolvem tanto a vida das pessoas e não conseguir, numa casa, que, nesse momento, é impossível criar aglomerações de pessoas e atendê-las, construir condições das pessoas participarem desse debate. Então, eu vejo com muita preocupação e as ruas estão aí já dizendo que essa situação de fome, falta de teste, falta de vacina, de perspectiva, de sonho, de utopia, é inadmissível, é inaceitável. Então, eu vejo com preocupação e acho que meus colegas deputados também deveriam se posicionar sobre temas tão... que envolvem tanto a vida das pessoas e a gente tem que debater isso nessa condição remota. Fizemos muito, acho que é importante manter o isolamento, nós que estamos como autoridades no Estado de Minas Gerais, precisamos dar um exemplo, mas tantos vetos dessa semana que também está muito interligado entre os trabalhadores, esses que, inclusive, eu sou totalmente solidária a todos os trabalhadores, a todos os servidores, todos eles têm direitos trabalhistas e direito a salário digno, é inadmissível separar servidores nesse momento, mas é o momento da pandemia, presidente, colegas e as pessoas que nos assistem. É preocupante que a gente, nesse momento, ainda tenha que enfrentar debates tão ácidos como o direito à previdência, o direito à aposentadoria das pessoas, nesse momento. E é com isso que eu fecho minha fala, obrigada, presidente, obrigada aos colegas e fica aí registrada a minha indignação com a falta de postura do governador que tem demonstrado a sua incapacidade de gestão de um Estado como o Estado de Minas Gerais. Só um minutinho. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas parlamentares. Inicialmente, eu queria parabenizar a Assembleia Legislativa e a TV Assembleia por passarem a reproduzir os programas do Se Liga na Educação, que é o regime especial de atividades não presenciais, o ensino à distância da rede estadual pública de educação, fazer com que mais 70 municípios, com que quase 300 mil alunos possam ter acesso a essa programação que já era realizada pela TV Rede Minas e que agora vai ser ampliada pela TV Assembleia, é uma grande satisfação. Também vi com muito bons olhos o anúncio do prefeito de Belo Horizonte a respeito da volta do teletrabalho também na rede municipal de educação e acho importante destacar esse ponto aqui hoje também. Mas o meu assunto, na verdade, senhor presidente, é sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Encerramos há alguns dias o prazo de apresentação de emendas da LDO e eu apresentei quatro emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias que eu gostaria de falar um pouco sobre elas aqui para os colegas parlamentares, explicar também para a população. Talvez a mais fundamental delas e a que gera mudanças estruturais para a sociedade é a emenda onde a gente inclui nas prioridades e metas da administração pública o acesso universal à educação fundamental e de ensino médio de forma que possam ser realizadas parcerias inovadoras entre poder público e iniciativa privada. A gente acredita que essa diretriz ela é fundamental para que a gente tenha não só uma melhoria da qualidade da nossa educação, mas que permita de fato que todas as crianças todos os jovens adolescentes possam ter o acesso à educação básica de qualidade. Lembrando que nesse ponto essa diretriz também permitiria a possibilidade de vouchers na educação ou mesmo da charter school são programas importantes que dão inclusive mais liberdade para que a família possa escolher onde seu filho vai estudar. Então é permitir através dessas parcerias inovadoras que a criança pobre e a criança rica possam estudar na mesma escola. É acabar com a segregação é permitir que as famílias possam ao invés de matricular a criança em uma escola pública ela tenha a oportunidade de usar aquele mesmo recurso público que estava sendo utilizado para custear o seu estudo mas em uma escola privada se assim for a vontade da família se assim for o melhor para o estudante. Então essa é uma emenda muito importante que traz uma mudança estrutural significativa em termos de salto e de qualidade na nossa educação e obviamente que continua permitido e possível que as crianças continuem matriculadas nas escolas públicas com esse acesso à educação através do poder público se assim for o desejo das famílias e dos estudantes. A gente sabe que existem muitas escolas públicas de extrema qualidade e que podem atender muito bem a nossa população mas é importante que a gente possa garantir esse acesso a todos a todos os estudantes. Um ponto importante também é que essa minha emenda ela altera a menção ao ensino gratuito porque na verdade mesmo o ensino provido pelo Estado o ensino que é realizado através da rede pública de educação ele não é um ensino gratuito esse ensino é pago por todos nós pagadores de impostos através do suor do nosso trabalho e essa contribuição que a gente dá para o poder público para que o poder público possa realizar as políticas públicas importantes para a sociedade então é importante que isso fique muito claro o ensino público não é gratuito não é de graça o ensino público ele merece ser um ensino de qualidade para todos os estudantes os nossos estudantes mesmo das classes de menor renda eles podem e devem exigir a qualidade desse ensino porque todos nós pagamos pela escola pública que deve ser uma escola pública de qualidade mas é importante que também haja liberdade para poder matricular seus filhos em escolas privadas ou em escolas que tenham um direcionamento pedagógico diferente se assim for a intenção das famílias e dos estudantes então senhor presidente apenas para concluir quero destacar mais uma vez essa emenda a LDO nós temos outras três emendas importantes todas voltadas para as metas e prioridades da administração pública são emendas relacionadas a desestatização desburocratização ao saneamento básico que deve ser muito importante até olhando para o lado da saúde o saneamento é fundamental e também ao planejamento integrado das regiões metropolitanas muito obrigada seu presidente muito obrigado deputado Laura Serrano com a palavra deputado Virgívio Guimarães com a palavra deputado Virgívio Guimarães boa tarde presidente garantes demais companheiros companheiras deputados estaduais boa tarde a imprensa especializada de hoje presidente especializada na área da economia registra dois episódios muito importantes um no Brasil e o outro de repercussão internacional no Brasil é entrada em funcionamento hoje do sistema de pagamentos através do WhatsApp hoje pelo WhatsApp amanhã outros aplicativos equivalentes que entrarão também isso já é predominante na China e vários países do mundo sobretudo na Ásia onde estão os maiores avanços mas também na África os maiores avanços tecnológicos na área de pagamentos mas o Brasil tem um sistema bancário muito avançado também talvez até o mais avançado do mundo não sei se em relação a China então hoje esse acontecimento está registrado esse gigante que é o WhatsApp vai se tornar também um gigante em termos de movimentação financeira o outro destaque da imprensa internacional toda hoje é que uma reunião dos principais economistas da Inglaterra de França da Índia da América do Sul preconizam uma espécie de uma reforma tributária global para que haja uma reação mais rápida dos efeitos da crise econômica derivadas da pandemia e dentre essas medidas estão propondo uma tributação adicional para as grandes corporações grandes conglomerados multinacionais que tem uma capacidade de pagamento propõe também que as grandes furtunas os grandes mega possuidores de recursos possam ser mais gravados e o principal a principal proposta que tem é exatamente de taxar de gravar de taxar esses gigantes da comunicação virtual chama atenção disso presidente porque a dificuldade para taxar essa comunicação virtual é enorme no mundo inteiro menos no lugar no Brasil que o nosso ICMS ele é o instrumento mais adequado para tal tanto que eu volto a esse tempo por insistir que hoje é um clamor no mundo que haja a tributação sobre esse sistema que não pagam nada vale a pena ter uma leitura vários jornais publicaram ali vários mas o mais o mais conhecido que é o valor econômico tem uma matéria grande sobre isso esses segmentos não pagam imposto eles sempre fogem para um paraíso fiscal e o imposto sobre o consumo da Europa dos Estados Unidos ele não é apto para cobrar então tem que ir para o imposto de renda e do imposto de renda eles conseguem escapar com facilidade o nosso ICMS ele é sobre comunicação ele pode muito bem inserir sobre essa comunicação e aí eu chamo atenção nisso porque essa em várias outras medidas a deputada Laura inclusive tem e se esmerou nisso das propostas que fez para a LDO que são todas elas no sentido de criar de criar não de retirar travas para o investimento e o crescimento eu creio que também já apresentei um projeto que está na mesa aí dos líderes para que seja votado nós fazemos o quanto antes até para emitir uma melhor discussão uma melhor regulamentação quanto antes votarmos essas medidas em conjunto ainda esse ano e entre elas sobre tudo isso que é um clamor do mundo é um clamor mundial de como fazer com que esses gigantes que não pagam imposto em lugar nenhum eu pessoalmente passei ontem uma dificuldade de nós ontem porque tive que eu descobri que o meu sistema de e-mails ele agora cobra se exceder um determinado limite eu me inscrevi lá e passei a pagar para o uso de e-mail imagina vários já devem ter passado por isso seis e poucos reais mas são milhões e milhões de pessoas que o fazem portanto presidente insisto vamos o quanto antes nos debruçar sobre as soluções econômicas do mundo do Brasil mas principalmente aquilo que está ao alcance de nossas mãos muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Armin Santiago caro presidente tudo bem tudo bom e você Armin tudo tranquilo um abraço para todos aí você também nós temos aí os vetos para amanhã estaremos aí para poder analisar tudo mas o que eu queria estar colocando aqui nesse momento é o país que dificulta a vida dos empresários na cidade de Vaz da Palma nós estamos lá tentando reabrir uma grande fábrica que já teve mil e quinhentos empregados que era Itaum Magnésio que hoje é rotável e com muito cuidado temos ajudado na área ambiental o secretário meio ambiente trabalhando bastante o Fernando Passalho o próprio governador entrou no meio e a empresa já está indo para 400 contratações 300 já tem e indo agora para 400 abrir o segundo forno acontece que agora nós temos aí um problema porque julgaram a revelia centenas de ações quando a empresa quebrou e fechou e essas ações fizeram com que algumas pessoas fossem beneficiadas com sentenças magnânimas de 3 milhões e meio funcionário que ganhava menos de 2 mil reais com 3 milhões e meio 1 milhão e 500 cada ação então quer dizer inviabilizando realmente o trabalhador de receber o seu salário que é justo né e esse é um problema acontece que hoje eu passei lá na empresa representante da SADA né e o que que nós estamos vendo que a perseguição ao empresário que trabalha direitinho em Vaz da Palma ela está tão grande tão grande lá que já foram mandados embora 250 funcionários não por causa da pandemia não não por causa da pandemia mas foi mandado embora porque é tanta com tanta situação complicada né de na justiça do trabalho lá em Pirapora e com sentenças tão esdrúxulas é o arrepio da legislação que o seu Alberto né dono da em Piril né transferir para outra fábrica desde Sete Lagoas a usinagem e já demitiu 250 porque lá a relação com o sindicato com os próprios trabalhadores né ela tem sido melhor e agora me avisou hoje eu fiquei apavorado que os 450 funcionários restantes eles estão vendo a possibilidade provavelmente de fechar a empresa lá em Vaz da Palma eu quero ter uma conversa com os funcionários porque eu acho que o pior de tudo é a questão da falta do emprego e as sentenças absurdas como tem acontecido lá sentença de obrigação do trabalhista de 3 milhões e tantos reais então realmente é uma questão absurda né deputado árbitro a conexão houve aí uma uma falha provavelmente provavelmente o que nós precisamos né do emprego né e é lógico o seguinte quer dizer se a empresa quebrou fechou não pagou né não pode receber essa quantidade enorme de ações quando tá tentando uma outra empresa reabilitar no local e essa da SADA já mandou 250 embora já tirou a usinagem e provavelmente poderá fechar levando aí 700 famílias a não terem o salário né numa empresa que já funciona há muitos anos então é uma situação que realmente me apavora muito espero que isso não seja uma constante do Brasil apesar de que hoje eu tive uma reunião com o pessoal de São Paulo que a Ford anda apavorada com algumas coisas a Ford mundial 80% das ações trabalhistas dela estão aqui no Brasil quer dizer é uma indústria uma indústria que no fim encarece as empresas as empresas querem sair do Brasil ou querem sair daquela cidade ou daquela localidade em que o ativismo é maior e nós temos que proteger os nossos trabalhadores dentro de uma normalidade então nós já vimos aí que provavelmente alguma coisa anda errada na região de Vaz da Palma e Pirapora onde está a Justiça do Trabalho porque a empresa prefere ir para Seto Lagoas onde ela discute as questões dela até judicialmente mas ela ganha algumas algumas coisas são vistas como normais como dentro do razoável e eu acho que se tivesse um jeito de ter uma arbitragem eles mesmos pediram falaram assim Arlen se conseguir que o Ministério do Trabalho ponha um fiscal lá dentro as 24 horas o tempo todo que a gente estiver trabalhando nós ficaremos bem mais satisfeitos então nós não podemos inviabilizar Minas Gerais com ativismo ideológico jurídico de que o patrão às vezes ele quer sempre estar perseguindo a pessoa então um abraço aí para os deputados vamos aí para uma semana produtiva para que a gente possa realmente votar e fica aqui essa minha situação de querer enquanto a gente está lutando conseguindo reabrir uma empresa para poder estar aí acredito que agora em julho e agosto 400 novas pessoas desempregadas conclua por favor gerando emprego quer dizer outro quer sair porque a situação muito complicada muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Arlen com a palavra deputado Sargento Rodrigues palavra deputado Sargento Rodrigues senhor presidente senhor está me ouvindo perfeito senhor presidente demais colegas deputados e deputadas eu quero aproveitar presidente Antônio Carlos Arantes para inclusive fazer um apelo a vossa excelência amanhã nós teremos dois vetos importantes a serem apreciados um diz respeito a um projeto de iniciativa de vossa excelência que é o veto 22 a qual estarei votando conforme a orientação de vossa excelência presidente Antônio Carlos Arantes eu quero aqui aproveitar esse espaço para fazer um apelo aos nossos líderes de bloco de forma especial e em primeiríssimo lugar ao líder Cárcio Soares cuja o seu bloco tem cinco deputados estaduais que compõem aí a bancada da segurança pública e que nós tivemos por um ano e o presidente um ano sentando de forma conversando negociando de forma pacífica o Odeira buscando entendimento do governo e ao final de um ano presidente Arantes concluímos a negociação com essa ata que está assinada à época pelo secretário de governo deputado federal Bilac Pinto e também pelo secretário Otto Levi secretário de gestão e planejamento também está assinada pelo comandante-geral da polícia militar comandante-geral do povo de bombeiros o secretário de justiça e segurança pública pelo chefe de gabinete militar do governador por cinco deputados estaduais e por quatro deputados federais faço esse apelo ao conjunto de deputados e deputadas porque quem faltou com a palavra foi o governador Romeu Zema o governador Romeu Zema deputado Antônio Carlos Arantes ele não pode tirar a responsabilidade que é dele e agora julgar no colo dos deputados então é preciso que cada deputado e cada deputada saiba disso quem assumiu o compromisso com a segurança pública foi o governador do estado e ele faltou com a palavra desonrou o seu compromisso e vetou duas parcelas eu quero aqui inclusive deputado Arantes fazer aqui uma mostrar aqui as votações do dia 18 inclusive vossa excelência vota aqui conosco nós tivemos 64 votos 62 votos sim no dia 18 e 66 votos votaram sim no dia 19 então está aqui a relação de todos os deputados que votaram a favor votaram sim por quê? porque o governador tinha feito um compromisso inclusive ele esteve no programa do colega deputado Mauro Tramonte inclusive já inclusive manifestou apoio aqui através desse dessa da tribuna da assembleia e o governador durante a sua entrevista eu queria aqui deixar claro a fala a última frase do governador durante a entrevista no dia 12 de fevereiro no programa do apresentador Mauro Tramonte ele disse o seguinte igual eu disse é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade são as palavras do governador é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade e nessa entrevista ele elogia o servidor de segurança pública dizendo que inclusive os índices de criminalidade e violência estavam baixando então nós tivemos aqui duas votações uma no dia 18 de fevereiro nós tivemos aqui 62 votos 60 votos sim no dia 18 de fevereiro e no dia 19 de fevereiro no segundo turno tivemos 66 votos que disseram sim então quero aqui fazer um apelo a esses deputados que mantenham a sua coerência que votaram sim e que agora entendendo que o compromisso é do governador com essas duas parcelas que vote não ao veto ao parecer do veto do relator que é o veto 23 inclusive o próprio relator o deputado Gustavo Valadares quando do anúncio do governador no dia 11 de março escreveu em seu twitter é o início do fim palavras do líder do bloco do governo Gustavo Valadares se referindo a atitude desonrosa do governador tamanho foi o impacto que o líder de governo o nosso colega deputado nosso querido amigo Luiz Roberto Carneiro uma pessoa boníssima que tem um trânsito espetacular com todos nós deputados entregou a liderança de governo entendendo a gravidade do fato senhor presidente e deputado Antônio Carlos Arantes nunca na história desse estado um governador cometeu um ato tão absurdo e tão falho em desonrar a própria palavra para com os servidores então eu faço aqui um apelo um apelo ao líder Cássio Soares para que nos ajude a agregar os 21 votos do nosso bloco faço um apelo aqui ao líder da oposição o deputado André Quintão liguei para ele ontem estou aqui novamente publicamente fazendo um apelo faço um apelo aqui ao líder da minoria o deputado Ulisses Gomes também tive a oportunidade de ligar faço um apelo aqui ao líder do outro bloco o líder Sábio Souza Cruz para também que nos ajude a derrubar esse veto faço um apelo aqui ao líder da maioria para que nos ajude a derrubar esse voto esse veto 23 do governador é só votar não ao parecer e rejeitar porque nós temos que rejeitar deputado Antônio Carlos Arantes esse assunto é de responsabilidade do governador a Assembleia fez a parte dela nós votamos sim votamos sim em que? em respeito a um acordo do governador com os deputados federais estaduais com 5 deputados estaduais desta casa com 15 sindicatos e associações em que foi culminado com a assinatura de uma ata essa ata culminou com o envio para a Assembleia de um projeto no dia 3 de fevereiro dia 18 nós votamos em primeiro turno com 60 votos favoráveis no dia 19 votamos 66 deputados favoráveis então é hora do governador assumir a responsabilidade e por fim quer trazer aquele esclarecimento deputado Arantes alguns colegas que eu estou ligando quando eu falo isso lembra olha sargento o que você está falando tem muito sentido a primeira parcela desse veto só será paga daqui a um ano e quatro meses vou repetir somente em outubro de 2022 então o parecer do relator ele fala do momento atual olha nós estamos há três meses vivendo a pandemia daqui a dois meses não se fala mais em pandemia o comércio já voltou todo normal por favor conclua por favor isso já está totalmente funcionando até porque o ser humano não aguenta nem mais ficar dentro de casa nesse isolamento social então daqui a dois meses não se fala mais em pandemia então o parecer do relator ele traz o momento atual mas a primeira parcela só será paga daqui a um ano e quatro meses ela só será paga em outubro de 2021 então quero aqui fazer um apelo a você meu líder presidente Antônio Carlos Arantes aos demais líderes aqui citados para que a gente tenha coerência com os votos que nós fizemos em face de um acordo legítimo tão legítimo que tem 30 pessoas assinando aquela ata e os deputados precisam ser coerentes votaram sim na aprovação da recomposição de perda inflacionária agora tem que votar por favor conclua por favor que tem mais 15 oradores escrito que é difícil eu quero aqui agradecer a atenção de Marcelino a gente perde todo aqui o respeito com os novos oradores por favor o recado já foi dado com a palavra o deputado André então boa tarde presidente deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde colegas deputados e deputadas um assunto que está preocupando a todos nós nos últimos dias diz respeito a interiorização da pandemia no estado de Minas Gerais esse é um fato que preocupa muito desde o início nós já havíamos alertado para esse risco um caminho natural da pandemia e daí a importância das atividades preventivas e de precaução a serem tomadas não só na capital mas também nas várias regiões de Minas e a importância do papel do governo de Minas nessa orientação hoje nós já temos aproximadamente quase 22 mil casos em Minas Gerais 500 mortes praticamente nós temos aí mais de 570 municípios com casos confirmados isso responde a quase 70% dos municípios mineiros então é um fato que preocupa a todos e já naquele momento no início da pandemia quando alguns acharam que era gripezinha que a situação estava sob controle em Minas Gerais que falavam em vírus turistar em imunidade de rebanho nós inclusive apontamos que o programa Minas Consciente era uma iniciativa de indução a flexibilização precipitada porque isso emitia sinais trocados tanto é que muitos dos municípios que adotaram essas medidas tiveram que recuar e essa preocupação se agrava presidente a partir do momento em que começa a ocorrer a superlotação de leitos de UTI leitos gerais e leitos dedicados exclusivamente a Covid Minas Gerais já tem mais de 70% dos seus leitos ocupados das 14 macro regiões de saúde 3 já estão com a capacidade esgotada 9 em situação crítica portanto nós temos 12 entre 14 regiões com uma situação já crítica de alerta então é muito importante que o governo de Minas redobre as suas ações no campo da prevenção precaução e orientação mas também principalmente agora na rede de assistência à saúde nós não queremos roleta russa não queremos pessoas morrendo em casa não queremos pessoas sem o devido atendimento é muito importante que esta situação seja enfrentada com muita agilidade pelo governo de Minas que inclusive informações sobre o hospital de campanha que foi alardeado em tempo recorde mas não está em funcionamento e outras medidas que porventura estejam sendo tomadas pelo estado até porque Belo Horizonte fica sobrecarregada também e atingiu nesse final de semana mais de 80% dos leitos destinados exclusivamente à covid também com a lotação já realizada então presidente é muito importante que a gente redobre a atenção que os municípios e esse debate será feito amanhã na assembleia torem de fato e reforcem de fato as medidas de prevenção de precaução do isolamento do distanciamento acompanhadas das necessárias medidas sociais e econômicas que busquem obviamente atenuar o sofrimento daquelas pessoas que sofrem as consequências dessas próprias medidas de isolamento e de distanciamento fico por aqui até em respeito aos demais deputados e deputadas que estão inscritas para falar muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão eu gostaria de fazer esse apego porque na realidade a quantidade de inscritos normalmente é mais do que o tempo que tem disponível quando uma pessoa ultrapassa aquele limite ele está tirando a voz de outros deputados e isso não é justo nós temos que ser democráticos cinco minutos é cinco minutos cinco minutos se tem uma tolerância de 30 segundos um minuto faz parte mas então eu peço atenção nesse sentido porque nós temos que ser democráticos e dar a voz aí o máximo de deputados que o tempo permitir uma palavra deputado Cristiano Silveira Boa tarde presidente boa tarde colegas presidente eu vou ser objetivo aqui na na minha fala primeira coisa presidente secretaria do estado de fazenda tem que prestar esclarecimentos à assembleia secretário já esteve aqui aí na casa várias vezes para participar de audiência vemos entrevistas dele do governador falando da situação crítica do estado e o que nós temos acompanhado pela execução fiscal tanto nos portais da transparência quanto pelos sindicatos da fazenda como o Sinfaz Fisco é que o estado teve superávit de receita no primeiro quadrimestre e que também a frustração de receita em maio foi diferente daquela anunciada olha eu tenho um requerimento que ainda é de abril abril desse ano no começo da pandemia pedindo esclarecimentos até hoje não foi respondido o estado não pode simplesmente ignorar a assembleia não é um desrespeito ao deputado Cristiano é um desrespeito ao conjunto dos parlamentares e agora é importante que o estado atualize as informações com relação à questão fiscal porque todo mês anuncia que não tem data para pagar o servidor não tem data não tem data mas aí depois vai e paga o servidor precisamos ter clareza que o estado diga a verdade para os deputados da situação fiscal segundo ponto a nossa lei de doação de sangue lamentavelmente o governador Romeu Zema não sancionou perdeu o prazo perdeu o bonde da história olha que o Supremo já tinha decidido a matéria olha que agora o Ministério da Saúde já recomendou que os postos de saúde acolham esses doadores então foi o presidente Agostinho que teve a coragem de sancionar em nome do poder legislativo espero que chegue a todos os hemocentros as redes do Hemominas o que foi decidido aqui por nossos parlamentares segundo ponto presidente quero denunciar aqui olha recebi denúncia do presidente do PT de São Sebastião do Paraíso no dia 7 ele teria recebido a visita de policiais a Paisane P2 que teria ido visitá-lo para saber do envolvimento dele do PT em manifestações que seriam programadas na cidade a grande verdade é que o PT não tinha participação e não satisfeito não fez a visita apenas uma vez mais de uma vez estamos apresentando requerimento aqui na casa também queremos que a corregidoria o Ministério Público apurem as circunstâncias dessa possível ameaça companheiros do PT e São Sebastião do Paraíso tem uma nota da direção estadual também repudiando as medidas queremos apuração e por fim presidente eu quero falar aqui da questão de Teófilo Ottonio eu acabei de ver a piada do dia sinceramente colega deputado falar que tem requerimento para intervenção em município porque é governado pelo PT isso é uma grande piada tem que ter intervenção do senhor Jair Bolsonaro que colocou o Brasil como o segundo maior país em morte ultrapassando a Inglaterra senhor Jair Bolsonaro que é apoiado por esse parlamentar aqui da casa senhor Jair Bolsonaro que votou a emenda constitucional 95 que tirou dinheiro da saúde por 20 anos quando era a base do senhor Michel Temer quando tentou atacar o PT primeiro lembre de farmácia popular lembre de mais médico lembre de SAMU lembre de UPA qual que é o grande projeto do PSL de senhor Bolsonaro para a saúde do nosso país foi congelar o dinheiro por 20 anos então não tem autoridade nenhuma para cobrar nossos paixos trabalhadores e no caso de Teófilo Ottonio o pano de fundo são as eleições então eu já quero antecipar presidente que é importante que o colega reveja o que está sendo proposto e eu já vi a matéria não tem fundamento constitucional para que não passe vergonha para que não fique desmoralizado espero que a mesa diretora a presidência tenha toda a orientação constitucional porque eu acho que nem deve ser acolhido e se for o Partido dos Trabalhadores ingressará com as medidas cabíveis não vamos aceitar golpe a gente sabe que o golpe é muito da natureza desse tipo de político as ditaduras os golpes os AI-5 mas não nesse caso não haverá ambiente para golpe porque nós estamos numa assembleia que é majoritariamente democrática e não seguirá e orientará por impulsos sobre assaltos autoritários então presidente eu queria dizer isso para a turma bolsonarista antes de falar do PT das ações do PT para a saúde primeiro respondam o que vocês fizeram para a saúde recentemente vetou 8 bi que ia para os estados e para os municípios o senhor Bolsonaro como deputado base do Temer congelou votou a favor do congelamento por 95 anos e nós do PT sabemos o que nós fizemos para a história presidente olha a flexibilização tem nos preocupado muito eu vou encerrar aqui porque o senhor pediu para encerrar a flexibilização tem nos preocupado muito onde está tendo reabertura está tendo aumento de casos isso é preocupante espero que os gestores tenham consciência das atitudes inclusive o Téu falou estou encher o saco para o prefeito reabrir e boa parte das consequências vem de movimentos bolsonaristas que acho que é só uma gripezinha obrigado presidente boa tarde muito obrigado deputado muito obrigado cristiano silveira só para lembrar os deputados que quando tem o primeiro apito da campainha você ainda tem um minuto ainda de fala com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado João Leite deputado 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 João Leite a tua conexão está prejudicada só um minutinho aguarde um segundo com a palavra deputado João Leite só me ouve presidente perfeitamente fui autorizado a falar agora antes eu estava realmente sem possibilidade de fala muito obrigado aí a sua assessoria nossa assessoria técnica da Assembleia tão competente que me deu essa oportunidade senhor presidente sexta-feira dia 19 às 10h30 a comissão de ferrovias se reúne e nós teremos a presença da fundação Dom Cabral teremos a presença também do governo do estado nós nos reunimos eu presidente Agostinho Patrus remotamente com o ministro Bruno Dantas na semana passada relator da antecipação da concessão ferroviária da Vitória Minas da Vale e o ministro solicitou que Minas Gerais construísse um documento para que ele recepcionasse a proposta de Minas Gerais no seu relatório final que tratará então da renovação da concessão da Vale na sexta-feira então nós vamos discutir queria convidar todas as colegas os colegas para contribuir com as sugestões para esta sexta-feira e para concretização desse documento que irá para essa renovação é importante dizer que nós não vamos conseguir tudo nessa renovação da Vale mas nesse momento está sendo orquestrado pela NTT Vale para que Minas Gerais fique de fora e eles querem juntar duas concessões Carajás e Vitória Minas e pagar só um valor no relatório técnico do Tribunal de Contas da União já está orçado em 8 bilhões e 900 milhões a outorga da renovação da Vale em Minas Gerais nós queremos que parte desse dinheiro seja utilizado para a anel ferroviária de Belo Horizonte retomada da linha mineira até o Porto de Açú nós temos muitas necessidades e temos projeto o plano estratégico ferroviário convocado pela Assembleia Legislativa junto com o governo do estado e que está sendo feito pela Fundação Dom Cabral dá toda autoridade para Minas Gerais recuperar todas as ferrovias do nosso estado é importante deputado Arantes essa renovação porque ela vai apontar para as outras renovações virar a renovação da MRS depois virar a renovação da VLI a VLI tem 3 mil quilômetros de ferrovias dentro do estado de Minas Gerais então há uma grande possibilidade de recurso para o estado para que a gente possa fechar as cicatrizes abertas por essas empresas dentro do estado de Minas Gerais e que deixaram muitas cidades deixaram a nossa agricultura sem possibilidade de fazer o escoamento de sua produção é o momento líder agropecuário deputado Antônio Casarantes de recuperarmos de fecharmos as cicatrizes em Minas Gerais e retomarmos o vigor ferroviário do estado de Minas Gerais é fundamental que isso aconteça nós não podemos assistir essa união de uma agência que deveria fazer a fiscalização da concessão ferroviária e aceitar tudo que uma empresa estará propondo nós aceitamos a antecipação da renovação da concessão ferroviária mas se acompanhado disso termos o fechamento das cicatrizes que ficaram no nosso estado queria dizer que Minas Gerais está preparada presidente Minas Gerais junto com a fundação Dom Cabral e aí tem que agradecer a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários que financiou esse planejamento ferroviário para o nosso estado e a fundação está levantando todo o planejamento está levantando todos os projetos quando perguntarem Minas Gerais tem projeto temos projeto Minas Gerais tem planejamento nós estamos construindo a retomada ferroviária no estado de Minas Gerais queria agradecer a todas as deputadas todos os deputados estamos juntos neste sonho da retomada ferroviária em Minas Gerais e cada um tem que contribuir que está em cada canto desse estado de Minas Gerais e enxerga e sofre com uma cicatriz aberta dos anos de abandono das nossas ferrovias obrigado presidente nós teremos sucesso a Assembleia Legislativa liderou todo esse movimento agradeço as minhas colegas e os meus colegas ao presidente Agostinho Patros e a mesa da Assembleia Legislativa muito obrigado muito obrigado deputado João Weite com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares à imprensa que nos acompanha presidente eu quero trazer um único assunto ao nosso debate nesse momento as ofensas agressões com a citação do meu nome eu vou debater no momento oportuno porque me impressiona e me traz preocupação a situação da cidade de Teófilo Plotone então primeiro eu quero manifestar o meu apoio e a minha solidariedade ao prefeito Daniel Sucupira hoje hoje a cidade tem 521 casos confirmados de covid 20 pessoas morreram de covid dezenove nós temos 20 famílias em luto com uma dor insuperável por uma doença que sempre pode ser evitada Teófilo Plotone é uma cidade polo de saúde regional que atende 32 municípios e nesse momento tem 73% dos leitos de UTI ocupados todos nós deveríamos estar nos perguntando o que cada um do seu lugar pode fazer para ajudar prefeituras e regiões a preservar a vida a cuidar das pessoas a dar condições de atendimento à saúde a evitar o colapso do sistema de saúde hoje de manhã eu encaminhei um documento à secretária de estado da educação dando notícia de uma vice-diretora da escola estadual prefeito Germano Augusto contaminada testada positivo para covid-19 a vice-diretora entregou mais de 100 planos os patches as apostilas presencialmente teve contato com diversos colegas de trabalho e está com covid-19 seus colegas de trabalho precisam ser orientados sobre as providências em relação ao período de isolamento e todos no entorno daquela escola a situação se agrava e nós deveríamos agora pensar em como cuidar da vida das pessoas em como fortalecer o sistema único de saúde em como fazer um processo de articulação com prefeitos para que nós possamos enfrentar uma pandemia que em Minas Gerais está longe de terminar o governador sugeriu que o vírus precisava viajar e o vírus está viajando está chegando aos nossos municípios causando luto morte dor irreparável então é inadmissível que grupos políticos com objetivos eleitorais utilizem a situação para causar a desestabilização política de municípios eu sou uma deputada que pertence a uma bancada e a um bloco de oposição ao governador não pauto as ações por desestabilizar governo pauto por ações que contribuam para que Minas Gerais para que os mineiros e mineiros para que a sociedade saia desse processo de pandemia com vida saúde e que nós tenhamos políticas para o conjunto da população então eu quero além de deixar aqui o meu cumprimento e a minha solidariedade e o meu apoio não só o Daniel Sucupira prefeito mas a toda a população de Teófilo Tone repudiar posturas que são posturas de desestabilização em municípios a ideia de fazer invasões a prédio público como a prefeitura de Teófilo Tone foi invadida como servidores públicos municipais foram agredidos num processo que fez parte dessa agenda de desestabilização política o momento é de cuidar da vida o diferente disso está contribuindo para a morte das pessoas cada um que vai trabalhando para desestabilizar condições dos municípios enfrentarem esta pandemia contribui para a morte e o nosso mandato é um mandato em defesa da vida então repudio todas as ações que tentem desestabilizar prefeitos que estão fazendo enfrentamento a pandemia não só no nosso estado mas em todo o país então são essas as minhas considerações de solidariedade de apoio de responsabilidade no enfrentamento a essa pandemia muito obrigada Presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e colegas deputados povo mineiro que nos acompanha presidente eu quero registrar aqui que ontem nós realizamos a primeira audiência pública remota da comissão de prevenção ao uso ao prevenção combate ao uso de CAC e outras drogas trabalhamos o tema prevenção considerando aí o elevado aumento do consumo de álcool especialmente e tabaco nesse momento de pandemia recebemos aí na assembleia a subsecretária de política sobre drogas do estado de Minas Gerais que nos apresentou o trabalho que será realizado na semana que vem na semana de prevenção ao uso de álcool tabaco e outras drogas apresentando uma série de atividades focada muito na questão do atendimento aos adolescentes aos jovens e eu inclusive registrei um requerimento para que nós possamos aproveitar essa campanha e também estender aos alunos da rede estadual através da rede Minas exibindo no momento das teleaulas do programa da educação a campanha de prevenção para colaborar com a educação das nossas crianças adolescentes e jovens que estão nesse momento de isolamento social convivendo com essa realidade das famílias aumentando o grande consumo de álcool recebemos também um representante da Coneade a vice-presidente doutora Dilma que trouxe também as suas reflexões e as suas preocupações com a população especialmente as mais vulneráveis mulheres moradores de ruas que são tão atingidos com a questão do elevado consumo de drogas quero registrar também que nesta semana nós estaremos votando alguns projetos importantes projetos que tratam ainda a saúde saúde da mulher pessoas com transtorno são os autistas também falaremos sobre projetos que tratam sobre teletrabalho e eu quero aqui parabenizar o doutor Paulo meu colega deputado que apresentou um projeto que está no teletrabalho que inclusive eu apresentei um projeto semelhante que foi anexado ao dele queria fazer um destaque pedindo aos meus colegas e colegas deputadas para fazerem uma votação positiva nesse projeto que é um projeto que visa também o cuidado com as crianças e adolescentes em primeiro lugar dando aos pais aos responsáveis legais condições de estarem acompanhando suas crianças nesse momento em que a rede de apoio às escolas e às creches não estão funcionando em função da pandemia quero destacar que é muito importante esse projeto para garantir a segurança das crianças mas também não permitir que recaia novamente sobre as mulheres especialmente as mulheres mais vulneráveis a trágica decisão de decidir entre as suas atividades profissionais e os seus cuidados com a família porque grande parte dos responsáveis são mulheres e grande parte dessas mulheres são as mulheres mais vulneráveis então queria destacar a importância desse projeto e pedir um apoio aos meus colegas e colegas deputadas e por falar em pandemia quero também registrar aqui a preocupação com a situação aqui em Belo Horizonte que temos aí um aumento no final de semana da ocupação dos leitos de UTI chegamos já aos 82% e dizer para a população que é um momento ainda muito delicado nós precisamos continuar mantendo todo o cuidado quem puder fique em casa se sair que saia fazendo uso da máscara fazendo a higienização das suas mãos nós não podemos dar a oportunidade de fazer com que a nossa população adoeça principalmente de forma simultânea então eram esses meus manifestações de hoje presidente te agradeço e cumprimento a todos e a todas especialmente a equipe que nos atendeu ontem na audiência especial Muito obrigado deputada Ana Paula Sequeira com a palavra deputada Celia Zivá Viola Boa tarde presidente deputada Antônica Aranz e feliz quando vejo o senhor aí na presidência Obrigado pelo trabalho que faz que a gente acompanha tão de perto e sempre quando é algum assunto ligado ao agronegócio agropecuária a gente sempre consulta para saber o nosso mestre nessa área Muito obrigado A todos os colegas que estão aqui acompanhando também quem nos assiste pela TV Assembleia e pelas redes sociais nós temos essa semana como sempre vários projetos importantes sendo votados mas eu queria destacar que no projeto de resolução nós temos quatro municípios na região onde a gente tem votação expressiva que estão tendo a oportunidade de ter reconhecido o estado de calamidade de forma que eles possam continuar o trabalho que vem fazendo de forma responsável com relação à prevenção do COVID da COVID Abre Campo onde nós já temos oito casos confirmados e Tueta nós já temos dois casos confirmados e a vizinha de Aimorés onde nós temos muitos casos temos Goiabeira e Veríssimo uma cidade de Veríssimo também Criando que o prefeito está cuidando para que isso para que não tenhamos casos complicados para que a cidade tenha se mantenha em bom estado de saúde eu queria também ressaltar o projeto 2041 que é de minha autoria presidente que ele fala sobre a questão do do alerta nos rótulos de comercialização e e fornecimento de álcool gel sobre a questão de prevenção de queimaduras nós estamos tendo muitos casos então esse alerta é muito importante fazer constar nas embalagens todas as recomendações necessárias e ser uma proteção para as pessoas que não estavam acostumadas com o uso do álcool gel e precisam saber as consequências que ele traz como ontem foi o dia em que se lembra a importância de proteger os idosos e como eu sei que a gente precisa cuidar dos idosos todos os dias e eu tenho uma mãezinha muito linda de 90 anos eu queria dizer que nós precisamos muito cuidar dos idosos e protegê-los durante a pandemia temos que ter muito carinho com eles e a gente fica sabendo de casos de violência contra os idosos violência doméstica então eu peço a todos tenham muito carinho com os idosos vamos trabalhar nesse sentido vamos cuidar dos nossos idosos e tentar cuidar daqueles que não tem ninguém para cuidar deles também vamos tentar dar essa assistência muito obrigada presidente muito obrigado deputado da serviço da viola com a palavra o deputado Carlos Pimenta boa tarde Antônio Carlos eu quero deixar meu abraço também a todas as deputadas e todos os deputados da Assembleia de Minas presidente Antônio Carlos o presidente do Brasil chama-se Jair Bolsonaro o governador do estado de Minas Gerais chama-se Romeu Zema e nós temos 853 prefeitas e prefeitos pelas cidades mineiras então nós estamos vendo aí de que agora é o momento em que nós mineiros precisamos precisamos da solidariedade do apoio e da ajuda de todos os parlamentares de todo o povo de Minas Gerais o nosso estado começa agora uma escalada maior da covid nós vamos ter muito mais casos em Minas Gerais consequentemente nós vamos ter outras mortes e mais mortes em Minas Gerais mas se você pensar e analisar bem eu estava fazendo os cálculos aqui se você comparar o Brasil com a Inglaterra o Reino Unido a Espanha e a Itália o Brasil tem 900 mil casos de covid esses três países tem 860 mil casos o Brasil está com 44 mil mortes esses três países 105 mil mortes e o Brasil tem 210 mortes por milhão de habitantes esses três países estão com 445 mortes por milhão de habitantes agora olha bem população do Brasil 212 milhões de habitantes desses três países 180 milhões o PIB dos três países é o dobro do PIB do Brasil então se a gente notar bem colocar em números o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em países muito mais rentos do Brasil a gente vê que há um esforço do governo brasileiro para poder trazer a melhor solução para a covid vem para Minas Gerais Antônio Carlos vem para Minas Gerais nós estamos aí com 20 mil mortes 20 mil casos 500 mortes 20 mil contaminados e 500 mortes compara também com São Paulo que tem 30 vezes mais mortes do que em Minas Gerais o Rio de Janeiro tem 20 vezes mais mortes do que em Minas Gerais então estou precisando é do apoio é solidariedade dos deputados ontem na Comissão de Saúde Antônio Carlos tinha 6 deputados ligados na Comissão de Saúde 6 tratando de um assunto com o presidente do COSEMES para a gente falar do que está acontecendo nos municípios mineiros a covid está caminhando sim para para o interior de Minas Gerais eu estive hoje em Buenópolis estive hoje também em Bocaiúva a gente vê o sufoco que estão passando os prefeitos que estão passando a população dos municípios pequenininhos do interior de Minas Gerais e a gente vê essa briga insana é a gente puxando a palinha para um lado para um partido tal para um lado tal nós só temos um partido que é o partido dos mineiros nós só temos uma causa um vilão a combater não é PT não é PSDB não é ninguém não chama-se coronavírus e nós temos que dar o melhor da gente eu vejo pessoas defendendo uma causa política e metendo o pau no governador de Minas olha nós temos bons resultados do secretário Carlos Eduardo eles estão fazendo o que é possível fazer para que a gente pudesse para que a gente possa passar essa Covid e melhor a situação nós temos que veja bem a Assembleia de Minas Antônio Carlos está dando um grande exemplo com bons projetos projetos bem elaborados bem apresentados nós estamos votando é isso que nós queremos do Parlamento Mineiro não é essa briga puxando a sardinha para um lado puxando a sardinha para outro lado não aqui não é ninho de urubu não aqui não tem nenhuma carniça que os urubus sentem o cheiro lá do alto não nós só temos uma dor que é essa dor que está sendo provocada pela Covid eu falo isso do meu coração aberto eu quero parabenizar todo mundo em Minas Gerais que está lutando para a gente passar melhor essa Covid os médicos enfermeiros fisioterapeutas agentes de saúde todos eles os prefeitos sim não há nenhum caso de corrupção nas prefeituras mineiras o pessoal está apavorado está usando bem o recurso público recurso do estado e recurso federal então termina Antônio Carlos deixando esse apelo para que a gente possa unir os nossos esforços as nossas inteligências esquecemos a política pelo menos um pouco e pensar na dor dos brasileiros e dos mineiros porque se a gente for solidário neste momento e der o melhor de cada um da gente nós vamos vencer essa luta contra a Covid um grande abraço a todos os lugares muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra o deputado doutor Jean Freire boa tarde deputado Carlos Pimenta diretamente desculpe Carlos Pimenta porque eu ouvi você falar Carlos e realmente me tocou aqui a sua fala boa tarde boa tarde presidente Antônio Carlos Magalhães não me desculpe não me desculpe porque eu estou Antônio Carlos Arantes eu estou aqui olha eu vi a fala do Carlos e realmente me tocou me tocou muito só me desculpe presidente porque hoje hoje nós perdemos uma pessoa de 44 anos aqui o vírus Carlos Pimenta não está viajando não é só pelas cidades não hoje no distrito onde eu fui médico nós perdemos um motorista de ambulância de 44 anos pessoa que eu conhecia senhor presidente senhor me desculpe a emoção mas numa pandemia dessa a gente vê parlamentar a gente vê parlamentar vir para uma insignificância trazer o discurso para uma questão partidária o que a gente vê aqui Carlos Pimenta um parlamentar pedir uma intervenção no município como você falou graças aos prefeitos graças aos prefeitos e eu não vou ser leviano e dizer que governador pediu para abrir comércio porque as falas que eu vi dele falando foi que não abri comércio as falas que eu vi falando tá foi de não abrir comércio então isso é leveandade se nós pegarmos os dados da cidade de Teoflotone eles têm a mania de pedir intervenção é intervenção militar é intervenção em município tudo isso é intervenção cooperação ninguém sabe fazer então eu quero fazer a sua fala aqui Carlos Pimenta a minha fala também sabe você estava ontem na comissão eu estava a distância te acompanhando e participando era pra estar aí com você mas se nós pegarmos os dados vamos comparar é triste a gente ficar nessa comparação sabe se nós pegarmos os dados de Valadares tá aqui na minha mão casos confirmados em Valadares 431 Teoflotone 521 mortes em Teoflotone confirmadas 20 Valadares 28 onde tem mais letalidade onde tem mais letalidade é Valadares e nem polícia eu vou ser leviano de dizer que o prefeito lá está fazendo coisa errada nem polícia eu vou ser leviano de pedir intervenção em Valadares então não vamos antecipar o jogo eleitoral não isso é baixaria não vamos antecipar não falar que em Teoflotone foi feito um comitê que não tem polícia mentira tá aqui a formação do comitê tá aqui a formação com a polícia militar com a polícia civil se vocês podem ver então eu quero dizer nós somos 77 deputados vamos esquecer as siglas partidárias parece que a pandemia quando é numa prefeitura do PT de Teoflotone a culpa é do prefeito a culpa é do PT quando a pandemia é em outra cidade a culpa é do vírus ora tem deputado que em cidade onde ele é mais bem votado ele age como um gatinho como um gatinho e em outro lugar ele tenta agir como um tigrão né então vamos parar disso vamos unir força a Assembleia tá mostrando trabalho tá fazendo efetividade nós estamos vendo aqui no dia a dia pra terminar seu presidente Teoflotone Hospital Bolsa Maritano muito obrigado Hospital Bolsa Maritano por disponibilizar 10 leitos de UTI Hospital Santa Rosária disponibilizou 2 e está em obras os colegas MET corpo clínico engenharia clínica consertando o aparelho que veio que não estava funcionando estão em obras estão fazendo tudo obrigado Santa Rosária obrigado Hospital Filadélfia por disponibilizar leitos obrigado a UPA obrigado ao Hospital de Campanha obrigado a homens e mulheres de bem a Secretaria Assistencial que tá fazendo o seu trabalho obrigado aos colegas médicos obrigado aos colegas da Enfermagem que eu também tenho em Corém obrigado aos motoristas de ambulância em nome desse motorista que faleceu em nome desse motorista que faleceu de apenas 44 anos então vamos respeitar a vida dizer ao mesmo tempo que fala mal fala que a cidade de Teoflotone os boletins estão sendo mentirosos ou seja não estão respeitando a morte não estão respeitando a morte das pessoas respeitem as famílias tem mais respeito com as famílias se não respeitam a verdade respeitam as famílias respeitam as pessoas pessoas que estão perdendo pessoas queridas senhor presidente meu pai eu não vi tocar o meu minuto aí ainda me parece que eu ainda tenho um minuto né então eu queria pedir isso vamos juntar forças vamos pegar 77 homens e mulheres e esquecer siga partidária esquecer siga partidária é assim que nós devemos agir Carlos Pimenta e eu quero aqui só de citar Carlos eu quero me colocar à disposição eu tô vendo o trabalho que você tá fazendo eu estou a promotoria eu queria que nós da comissão Carlos se você quiser nós fizéssemos uma caravana com muita responsabilidade por algumas cidades vamos lá nós vamos ver o dia a dia dos nossos colegas médicos vamos ver o dia a dia da enfermagem vamos dialogar com esse povo pra nós podermos levar mais a quem tem menos é isso é que nós devemos fazer e não ir pra baixaria não concluir por favor eu fiz medicina pra defender foi a vida não foi pra defender nenhum partido político eu fiz pra defender a vida por isso quando falo de Teoflotone não falo por questão partidária falo por questão a vida muito obrigado senhor presidente mais uma vez desculpe aí a troca de nomes fica tranquilo isso é comum de vez em quando o pessoal me chama de Antônio Carlos Magalhães Pimenta é a primeira vez eu até fico orgulhoso que o Pimenta realmente é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande com a palavra deputado Betão boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados todos aqueles que nos assistem aí pela TV Assembleia senhor presidente eu queria mais uma vez parabenizar a mesa diretora da Assembleia pelo trabalho que vem sendo feito com essas reuniões remotas onde a gente tem a possibilidade de toda terça-feira além das reuniões das comissões realizar esse tipo de reunião nas quartas-feiras as audiências públicas nas quintas-feiras as votações além das votações de vetos como vem sendo feitos em reuniões em períodos distintos mas presidente eu acho que nós precisamos ainda aperfeiçoar um pouco mais essa reunião porque não é possível presidente um primeiro orador dessa tarde de hoje despejar um monte de bobagem na TV Assembleia depois vai embora e a gente não poderia utilizar por exemplo o artigo 64 quando um partido vem sendo atacado quando uma deputada vem sendo atacado especificamente e soltando inverdades completas inverdades nos meios de comunicação me parece que na verdade aquele primeiro orador ele está desesperado com o cerco que está sendo feito aos amigos do presidente ao próprio governo a população saindo às ruas né para poder discutir a conduta desse governo e deste presidente Bolsonaro ele faz ataques gratuitos ao PT ao partido dos trabalhadores né e aos demais deputados que assinaram e votaram aquela emenda que prevê a reconstituição de reajuste para outras categorias aquele primeiro orador não fala por exemplo que foi o próprio governador Zema pressionado pelo ministro Paulo Guedes o ministro dele que fez com que o governador recuasse e não desse sequer o reajuste que foi proposto pelo próprio governador aliás é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida eu que acompanho há tanto tempo os executivos porque sou sindicalista de origem eu nunca vi um governador vetar a própria lei e a própria mensagem que ele enviou para a Assembleia Legislativa então ele tem que cobrar é do governo dele do governo federal que pressionou Zema a vetar aquele reajuste 42% eu sinceramente na minha modesta experiência de parlamentar e sindicalista me dirijo inclusive ao sargento Rodrigues que se o sargento Rodrigues que vem também lutando há muito tempo por essa causa do reajuste da segurança pública que se você precisa dos votos dos deputados do PT da maior bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para derrubar o veto ele não pode tratar a bancada do PT da forma como ele tratou nós estamos fazendo esse debate na bancada do Partido dos Trabalhadores nós estamos definindo por derrubar o veto mas ele não pode fazer esse tipo de tratamento contra a bancada do Partido dos Trabalhadores isso não é a melhor forma então é uma pessoa no meu entendimento indigna desprezível velhaco ignóbil que vem aqui fala esse monte de coisa vai embora e não fica aqui para ouvir porque normalmente é isso que ele faz então senhor presidente é um desabafo que eu estou fazendo aqui porque isso acontece toda hora em programas de rádio ataques e quero que deixe também a minha emprestada a solidariedade ao prefeito de Teófilo Autônio Daniel Sucupira porque eu sei que ele tem feito esse tipo de ataque lá nas rádios ataca a todo momento os partidos trabalhadores eu acho que é necessário dar um ponto final desse tipo de atitude de que esse deputado tem feito contra a bancada do Partido dos Trabalhadores a mesa diretora inclusive acho que precisa tomar iniciativa contra esse tipo de atitude que vem sendo feita eu apreciei aqui que quando eu chegasse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós teremos debates mais qualificados mas infelizmente não é isso que eu estou assistindo aqui por parte desse deputado senhor presidente mais uma vez peço desculpa pelo desabafo mas acho que eu teria que falar isso muito obrigado muito obrigado deputado Betão com a palavra deputada Marília Campos boa tarde presidente boa tarde senhores deputados senhoras deputadas e todos que nos assistem pela TV Assembleia primeiro eu quero prestar a minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos nesse processo de contaminação do corona particularmente em contagem que já é motivo da nossa preocupação nós estamos aí com os dados de hoje de 26 óbitos confirmados aqui em contagem estou muito preocupada com a questão da região metropolitana com a flexibilização que houve do comércio em Belo Horizonte e essa instabilidade para segurar o isolamento social nas várias cidades nós podemos ter uma proliferação mais rápida do vírus e com isso dificultar o tratamento daí então é muito importante que o governo do estado faça a coordenação das ações de isolamento das cidades para garantir assistência e também o tratamento das pessoas contaminadas mas deixo aí minha solidariedade às famílias como também deixo a minha solidariedade ao prefeito de Teoflotone ao povo de Teoflotone não podemos assinar embaixo com essas práticas autoritárias intervencionistas e criminalizando cada vez mais a política os políticos e também o meu partido que é criminalizado por esse deputado e por alguns outros que certamente o povo saberá julgar no momento correto a sua atitude e as suas ações mas senhor presidente eu quero aqui falar em primeiro lugar do projeto de minha autoria que vai ser discutido nessa semana é um projeto que procura proteger as mulheres proteger a saúde materna garantindo uma assistência com informações com acompanhamento as 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 gestantes e também no período pré-natal e também no período pós-natal com isso nós estaremos defendendo a saúde das mulheres e também das crianças então eu peço de forma antecipada o apoio do relator e também dos deputados e deputadas na votação desse nosso projeto e a última questão senhor presidente preocupada com a reforma da previdência dos servidores públicos estaduais eu já me manifestei em vários lugares não poderia deixar de manifestar que hoje na câmara dos deputados em Brasília a reforma da previdência para estados e municípios ela está engavetada portanto Minas Gerais não tem nenhuma obrigação legal de fazer reforma da previdência em Minas Gerais sobre a a questão que o governador coloca de que Minas precisa ter o certificado de regularização previdenciária a exigência para ter o certificado de regularização previdenciária é somente com relação a atender a atualização da alíquota de contribuição previdenciária e não a reforma da previdência social da reforma da previdência do Estado portanto senhor presidente eu sou contrária a fazer a discussão da reforma da previdência do Estado nessa conjuntura porque nós estamos com uma possibilidade de debate muito pequena e fazer essa discussão de forma remota prejudicaria a participação popular então eu peço que a mesa diretora faça uma consulta as assessorias da Assembleia no sentido de verificar se esse meu posicionamento é confirmado para que a gente não discuta nesse período onde estamos em funcionamento remoto a reforma completa da previdência do nosso Estado essas são as minhas palavras senhor presidente muito obrigada muito obrigado deputada Marília Campos a presidência passará a presidência manifesta seus agradecimentos a todos os parlamentares e cumprindo cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para extraordinária a presidência